Dó com sétima maior, e eu vou escrever assim, nota Dó, a tônica, nota Mi, a terça, nota Sol, a quinta, certo? E nota Si, a sétima. Terças sobrepostas, temos o acorde de Dó maior com sétima maior. Simplesmente, no piano, show de bola. Agora, vamos para frente. Aí eu já vou mostrando aqui também como normalmente é cifrado, tá bom? Acorde de Dó com sétima maior e nona, a nona pode vir aqui. Assim que se cifra. E a nona é o quê? É o Ré, ora bolas. Aqui, a nota Ré. Já entenderam que o acorde é do baixo até lá em cima, né? O acorde tem essas notas, aqui são as notas musicais. O acorde Dó com sétima maior e nona tem Dó, Mi, Sol, Si e Ré. Vamos ver uma maneira de ficar bem legal aqui, ó. Ó, no violão e nos instrumentos de corda, viola caipira e tudo mais, a gente se submete à natureza do instrumento. No piano, eu faço direitinho no piano, Dó, depois o Mi, depois o Sol, depois o Si. É maravilha! O piano é um ótimo instrumento para estudar a teoria. E aí, ó... A nona é um ótimo instrumento para estudar a teoria.